Eu sou Alex Ferreira e sou coordenador da Pascun Regional Nordeste 1 e tenho um convite especial para você, agente da Pastoral da Comunicação da Diocese de Quixadá. No próximo dia 15, eu juntamente com a coordenação da Comissão Diocesana de Comunicação da Diocese de Quixadá, estaremos aí na Diocese para trabalharmos o primeiro Encontro Diocesano da Pascun, a Pastoral da Comunicação. Estaremos trabalhando dois livros essenciais para entendermos melhor o funcionamento da nossa pastoral, a sua estrutura, as suas coordenações e o jeito melhor de trabalharmos. O primeiro livro, intitulado Diretório da Comunicação da Igreja do Brasil, documento 99 de 2014, essencial para os nossos estudos e reflexão, não somente no campo da Pastoral da Comunicação, mas da Comunicação do Brasil. E o segundo livro, recém lançado agora em 2018, intitulado O Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação, estes livros, como eu disse, são essenciais para entendermos o processo comunicacional da nossa Igreja e, sobretudo, entendermos a estruturação da Pastoral da Comunicação da Igreja do Brasil. E aí, ficou interessado? Então venha no próximo sábado, dia 15, a partir das 8 horas da manhã, conhecer, compreender, entender verbos parecidos, mas essenciais para o melhor entendimento da Pastoral da Comunicação da Igreja do Brasil, na Igreja do Ceará e, principalmente, na Igreja Diocesana de Quistadá. Um grande abraço e nos encontraremos lá. Até mais. Tchau.